831... 831... Descobriu? Minasan, konnichiwa! Priti desu! Loga desu! Yoroshikonegaishimasu! Pessoal, antes de começar o vídeo, deixa eu avisar aqui que toda semana estamos fazendo lives na Twitch Loga tem o canal dele, eu tenho o meu canal Mas as vezes a gente joga junto e a gente tá lá sempre ali ó, fazendo lives de jogos, conversando com o pessoal Acompanhe, participe! Hoje nós vamos falar sobre datas comemorativas Datas comemorativas tem aquelas que são comemoradas apenas dentro do país E tem aquelas também comemoradas pelo mundo todo A parte legal das datas comemorativas aqui do Japão é que existem várias Mas várias datas comemorativas mesmo e algumas que você nem imagina Tem data comemorativa do dia da pedra Carteira! Do sal! Da alegria! Alegria? Alergia, né Loga? Acho que é alergia Do ano! Do banheiro! Do anor! Da caneta! Do lixo! Da palavra! Da moto! Do abacaxi! Tchau! Vocês devem estar se perguntando, assim como eu, com tanta data comemorativa Como é que os japoneses fazem pra gravar tanta informação? Tava tudo na internet, Loga Todas! Todas as datas! Nós escolhemos três datas dessas diferentonas pra compartilhar com vocês E talvez a gente consiga explicar também porque que tem tanta data assim, né, comemorativa aqui no Japão Lembrando que nem toda data comemorativa significa feriado Então talvez, muito provavelmente você trabalhe nesses dias É, porque já imaginou? Olha só Temos aqui, o dia do arigato! Sayonara! Decepção! É o dia do obrigado! Arigato no hi! Será que você aí consegue descobrir, sem a gente falar, quando que é o arigato no hi? O dia e o mês? Tempo! A maioria dessas datas comemorativas são montadas a partir da sonoridade relacionada com o dia que ela é comemorada Arigato, por exemplo, não tem nada a ver com o dia que ele é comemorado Não! Mês 3, dia 9 Mês 3, fala san San, de 3, número 3, san E 9, diz kyu, kyu, 9, kyu Então fica san, kyu O que tem a ver com arigatóloga? Tem a ver com essa palavra foi a japonesada do inglês da palavra thank you Ah, também não tem nada a ver ainda Tem sim, porque em japonês thank you, fala san, kyu Ah, arigato, thank you e san, kyu Agora tudo faz sentido Agora que vocês já entenderam mais ou menos como funciona Vamos ver se vocês adivinham o próximo Que é de um personagem muito famoso, não só no Japão, mas no mundo inteiro E aqui no Japão ele tem o dia dele É o dia do Goku Goku no Hi Sim, esse mesmo, o Goku do Dragon Ball E agora, mas o tempo é muito rápido Qual é o dia do Goku? O mês e o dia, eu quero saber, hein? Vai 3, 2, 1, passou o tempo, já era Descobriu? Go é 5 em japonês, então é o mês 5, ku É a pronúncia também do número 9 Que tem dois tipos de pronúncia Na verdade tem vários tipos de pronúncia Os números aqui no Japão Então pode falar kyu, mas pode falar kyu também Então o dia do Goku aqui no Japão é Mês 5, dia 9 Goku E por último, e muito importante Sim, muito importante para as nossas vidas Aqui ó, vou colocar data primeiro E daí você tem que descobrir o que que é ó É no mês 8, ou seja Vem logo logo aí né Dia 31 Tá com o japonês afiado para descobrir? Valendo 8, 3, 1 8, 3, 1 Descobriu? Sim! É o dia dos vegetais E por que que é importante Logan? Porque tem que comer muito Yasai para ficar fortinho né? É E aí você gostou destas 3 datas comemorativas diferentes que mostramos daqui do Japão? Desse jeito fica até fácil decorar hein? E olha que a lista é muito grande viu? Tem muita, muita, mas muita data aí pra gente comemorar Você tem curiosidade de saber de alguma coisa? Você conhece alguma? Deixa aqui para nós nos comentários E se você gostou do vídeo, dá o joinha, comenta e compartilha o vídeo que assim você ajuda o nosso trabalho Mata né? Bye bye! E as camisetas de Japão Nosso de cada dia Use o cupom de desconto na loja Para receber 10% de desconto em qualquer uma das suas compras E aí